Oi pessoal do AutoJaster, estamos aqui no dia da independência, 7 de setembro, de manhã cedo. E estamos, eu vou me encontrar agora com o Paulo Keller para fazermos a filmagem. Vamos dar essa matéria sobre a Golf Variant. O Paulo Keller está ali em pé no morro, está vendo ali? Ele está nos filmando aqui, olha lá. Estou esperando o Bob Sharp, que está chegando ali, na Golf Variant, PSI, para a gente fazer um vídeo e um teste legal aqui na Estrada das Romeiras. O Paulo é a nossa espera. E aqui estamos. Fala Bob, e aí? Boa viagem até aqui, tranquila. Menos na marginal, né? Andar naquela velocidade é ridículo. Enfim, você está parado, né? Tá bom. Mas enfim, Marcelo, vamos fazer a filmagem. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos lá, Bob? Vamos lá, vamos andar aí com essa Golf Variant na chuva um pouquinho. Ah, deixa eu te falar uma coisa aqui antes da gente sair. E aí eu fui com esse carro na casa de um amigo, ele tem um BMW 328 GT, né? Vamos dar a ré aqui. Ele, eu fui entrar na casa dele, ele entrou comigo no prédio e eu dei a ré. Ele viu essa câmera aqui, de ré, e ficou impressionado. Falou que é melhor que a câmera da BMW. E ele adorou esse carro aqui, adorou o pacote tecnológico desse carro aqui. É, o pacote é alto. Ele se queixou que esse carro aqui, se queixou do carro dele na realidade, né? Dizendo que esse carro tem mais tecnologia do que o carro dele. É, o grupo Volkswagen está realmente atrás disso agora, né? Quer dizer, todos estão, mas a Volkswagen está dando muita ênfase. A tecnologia, coisas avançadas, sabe? E esse Golf tem isso, né? Esse Golf aqui, essa Golf Variant, ela é exatamente igual a alemã, exatamente igual. Menos num detalhe. O freio de estacionamento é alavanca. E na alemã é elétrico, né? Tem até aqui o espaço, aqui o espaço para ir para o botão dele aqui. Ah, tá. Por que será que fizeram assim, hein? Não, Paulo, deve ser questão de custo. Mas é um belo carro, hein? Esse carro aí, o Golf é um belo carro, correto? Então, esse aqui é uma perua do Golf, Golf Variant, tá? E é um tipo de veículo que está abandonado no Brasil pelo comprador, né? Isso é um fato. Hoje em dia é uma preferência clara, nítida, pelo SUV, né? Pelo SUV, né? Por questão de moda, por questão de tamanho, espaço. Muitos alegam a maior facilidade para andar no nosso piso de buracado, cheio de lombada, de valeta, né? Enfim, mas você vai à Europa hoje, você vê Station Ego, Perua de todo jeito. Novas, inclusive. De todas as marcas, né? Todas as marcas, inclusive novas, né? Acabou de sair, vai sair agora em Frankfurt a Renault, a perua. Chamou-se Talisman, né? Uma nova perua que vem no lugar da Laguna. Ou seja, estão renovando as peruas lá, né? Agora, Brasil e Estados Unidos, realmente é um... Até parece uma aça de extinção. Quando é um veículo prático, anda como um automóvel, tem a vantagem do porta-malas maior, 605 litros. Esse porta-malas aqui não é brincadeira. Então, tem gente que compra o SUV por conta do espaço, né? Exato. Mas é difícil ter um SUV com 600 litros no porta-malas? É, é difícil, é difícil. Só aqueles grandões americanos, tipo Ford e Edge, coisa assim. Porque a maioria fica tudo por 450, 300, 400. E o lado prático, né, Paulo? Não, o carro é prático. E esse aqui é um Golf, Golf Highline 1.4 TSI. Aqui é um motor brilhante, 140 cavalos, 25,5 de torque. Entendeu? Anda muito bem. Dá uma puxada aí pra gente ver, então. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui na manual aqui. Puxar duas marchas. Estamos em segunda agora. Segunda. Terceira. Quarta. É um show car. É muito, muito agradável. Muito seguro. Faz curva muito bem. Freia muito bem. Modulação do freio é perfeita, né, Paulo? Perfeita, é feita. Estamos aqui na estrada dos Romeiros. Isso aqui é Romeiros ou é o Maldoló, hein, Paulo? A estrada, hein? É, é Romeiros. Na realidade, é esse conjunto que vai daqui até Itu, né? Eu acho que cada estrada tem um nome específico, né? Esse aqui é o nome... Esse trecho aqui, eu nem sei se chama-se Romeiros. Romeiros é até Pirapora. Porque o pessoal vem de Itu até Pirapora. Exato, é. Entendeu? Fazenda Romaria. Aliás, essa aqui tem o nome de piloto, né? O Baldo Loli. O Baldo Loli. Descobrimos no navegador, né? É, que era um piloto de competição. Corrida de Alfa Romeo, muito. O Baldo Loli, o Lolão. Ele tem aquele auxílio, ó. Tá vendo? Tira o pé. Ah, legal. Quando ele tá numa inclinação mínima, ele já... É. Já segura em rampa, né? Gravando? Gravando. É, o carro é todo completo, com mil dispositivos de auxílio motorista. Tem o auxílio de partida em rampa. Tem o estacionamento, em que você só controla a freio acelerador e ele esterça para entrar numa vaga paralela ou perpendicular. Enfim, tem um monte de itens para conquistar o motorista. Tem, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo. Se você estabelecer uma velocidade, o carro da frente diminui, ele diminui também. Então, o carro da frente sai, ele acelera. São detalhezinhos de conforto para cativar o cliente consumidor. Mas, para o entusiasta, ele tem um conjunto de comportamento dinâmico fantástico. Expensão dianteira, back fashion, traseira mousse-braço, sabe? Freio da Disney na quatro rodas, para muito bem. E a caixa é da SG, né? E a caixa é da SG, dupla embreagem, com comando manual, que é uma alavanca ou borboleta. Reduz, sobe em marcha. É um carro que empolga, tá? Esse motor, ele andando com ele, parece que tem mais potência do que o indicado pela fábrica. Como o Ape. A mesma coisa o Ape Turbo. É um carro que você dificilmente acha que tem apenas 105 cavalos. Parece mais, não? Isso por quê? Porque é tanto torque em giro tão baixo, que em baixa rotação você já tem potência. Isso torna o dirigir muito agradável. E tanto faz dirigir devagar ou rápido, a alegria de dirigir é a mesma. Quanto que é o torque desse aqui? Você lembra? É 25,5. 25,5? É, a partir de 1.400, pô. É. Entendeu? É, muito torque. É, é muita coisa, entendeu? E... É uma perua, ela é um pouco mais comprida, né? Para ter o espaço atrás de porta-malas. Com entre-enches é o mesmo, né? Entre-enches é o mesmo. Aliás, esse porta-malas é um negócio que dá gosto ver. Os detalhes, os cuidados, por exemplo, o tampão, né? Ele pode ser retirado e tem lugar para ele ficar guardado. Debaixo do assoalho, visível. Geralmente a gente tira aquele negócio, não sabe onde vai colocar. Ele não, tem lugarzinho para ele. A gente mostra lá. A gente mostra com o carro parado lá. É muito bom. O esquema dos bancos também, de rebater os encostos do banco traseiro, controle remoto por trás. O banco fica horizontal, automaticamente. Não precisa remover o encosto de cabeça. Fala, Paulo. A gente passou nos buracos ali, lembrei, né? A suspensão desse carro tem um ajuste mais europeu, vamos dizer assim, né? Totalmente europeu. Ele não gosta muito dessa buraqueirazinha excessiva. Ele gosta de piso como esse. Piso liso assim, olha. Para o que ele foi feito. E com uma certa razão. Quer dizer, esse é um carro que a turma na Europa usa isso muito rápido, né? Entendeu? É, nas autobanas, né? É, autobana também tem curva de alta. Não é reta, entendeu? Aham. E como tem curva de alta? Quem conhece o trecho entre Campinas e... Limeira... Da Mandeirantes, a rodovia... Aquilo é uma autobana. Aquilo é exatamente uma... Parece que estamos na Alemanha. Quando eu guia ali. Olha que buraco, olha aqui. É, a suspensão ela é confortável, né? Mas eu diria que ela é um pouco mais para durinha do que para... É, exatamente. Que dá mais esportividade ao carro, né? Dá esse prazer de andar rápido, de dirigir, entendeu? Isso é o... Olha a nossa casinha abandonada aí também. Olha a Casa Branca aí, a nossa Maison Blanche aí. Que tem em Spa e tem em Le Mans. Ah, é? É, nós duas. A Casa Branca. E do Golf, quer dizer... Isso é patente. A posição de dirigir, quer dizer, é perfeita... Em relação ao volante, altura relativa de banco, conforto de banco, suporte à aba do banco, sabe? Tudo isso agrada muito, tá? A única coisa que eu sempre reclamo e vou reclamar sempre é a falta da faixa degradê, entendeu? É uma coisa que não custa colocar. É agradável. Quebra um pouco dessa luz. De frente, sabe? E a Audi tem, né? Pior que eu... Do mesmo grupo, né? Volkswagen Audi. É. Mas são decisões de fábrica que... Às vezes custa um pouquinho entender, sabe, Paulo? Um carro que já custa quanto? Pô, isso pode chegar a 130 mil um carro desse. É, com todos os opcionais, inclusive com esse mega teto. Mega teto solar. Mas, então, o que é uma faixinha dessa aí, né? Pois é. Mas tem uma coisa que eu prezo muito. Que é o famoso bate-pé no carpete. Ou seja, você não precisa usar sobre-tapete para evitar que fure o carpete original. Bela perua, viu? Variant. Perua. Golf Variant. É o nome oficial dela. Esse carro aí, todo mundo, todos se lembram, foi mostrado no Salão Automóvel agora em novembro, último novembro passado. E... Serviu para a Volkswagen ver a reação dos visitantes. Como seria, vamos dizer, vamos dizer, a volta de uma perua, Volkswagen, né? Já que a Paraty não existe mais. E, ao que parece, aprovou, né? Porque o carro está aí. Ele vem do México importado, tá? Nessa versão Comfortline e Highline, que é essa aqui. Com motor 1,4 litro, turbo, tá? Injeção direta. O motor é a história do estado da arte, né? É a nova família EA111... Desculpe, EA211, tá? E... 4 cilindros. 1,4 litro, 140 cavalos. De 4,5 mil a 6 mil rotações. Uma faixa ampla, boa. Torque também elevado, 25,5 metro-kilograma-força. De 1.500 a 4.500. Bloco alumínio. Injeção direta. Portanto, é estado da arte, como eu disse. O carro acelera com esse motor. Esse carro que pesa 1.357 quilos. Mais 119 do que o Golf, tá? E acelera de 0 a 109,5 segundos. E atinge máxima de 205. Pelo menos por hora, tá? Um pouco menos que o Golf, tá? Pelo tamanho, pelo peso, etc. Mas... Anda muito bem. Acho que ninguém vai sentir falta de potência no carro desse. Essa Golf Variant. Essa versão aí, esse modelo aí, essa unidade que nós estamos testando, né? Essa aí, essa Highline, né? Ela de fábrica, ela vem com 205, 55, 16, tá? Esse é um pneu, é uma medida opcional, uma roda opcional, que vem com 225, 45, 17, tá? Dentro de um pacote chamado Pacote Elegance. Tá? Como no Golf, aqui, a tampa de combustível, ela abre pra cima. Reparem. Interessante. Não desloca pra cima. Tipo aquelas portas. Faca, canivete, né? Usa somente de gasolina. É. É um Golf, tá? Porém, perua. Wagon, tá? E, logicamente, o destaque do carro é a seção traseira, né? Tanto por dentro, quanto por fora. O estilo, enfim, geral, né? Aqui você abre a tampa, tá? Quando, aqui dentro também, localiza-se a câmera de ré. Fica aqui dentro. Quando você engata ré, isso aqui levanta também. Aqui que é o grande trunfo aqui da Golfo Variant. Essa arrumação aqui. É perfeito. Por exemplo, estamos sem aquela cobertura aqui, né? Por quê? Porque ela está guardada aqui debaixo da tampa. Da tampa do assoalho. Repare. Aqui está a tampa. Você tira fora a tampa. Instala ela no lugar aqui dela. Fica presa. Pronto. Isso aqui é a tampa. Facilmente. Dois estágios. Está aqui. Facilmente. Para abrir. Dois estágios. Um clique. Está vendo? Aqui embaixo tem o step que é 100% operacional. Isso aqui são os visórios aqui que a gente coloca. É. O step 100% operacional. Inclusive a roda de alumínio, tá? Ou seja, você não interrompe viagem, né? Por causa de pneu temporário. Tem que andar 80 por hora, enfim. Pode usar esse pneu no rodízio. De pneu. De que eu possa fazer. Tá? Enfim. É muito prático. Quero rebater o banco. Tudo que eu tenho que fazer é puxar aqui. Pronto. Foi do motorista. O um terço. E vai o dois terços do outro lado. Quantos litros? 605 litros. Com tudo no lugar. Essa parte toda é muito bem arranjada. Denota muito capricho, né? Do... No planejamento. Dessa... Golf Wagon. Dessa Golf Variant. Mais de mil litros. Não, dá quase 1.600 litros. Total. Aqui. Até o teto, né? Até o teto com os bancos rebatidos. Exatamente. É impressionante. Fora a facilidade, né? Por exemplo. Quer ver aqui um detalhe? Cinto. Aqui está o cinto, né? No lugar com o banco rebatido. O encosto rebatido. Aqui tem uma guia para o cinto. Reparem. Para o cinto não cair para lá. Na hora de fechar, pegar o cinto. É um detalhezinho bobo, né? Mas como ajuda. Eu atrás de mim, aqui. Tranquilo. Perfeito. Não. Importável. Cinto para todos aqui. Três pontos. Apoio de braço. Um porta-copo. Ar-condicionado. Saída do ar-condicionado. Ar-condicionado. Aqui tem uma tampa que abre para... Alguma coisa mais longa. Na Europa é muito comum os skis de neve, né? Para levar os skis aqui. A posição de guiar perfeita. Instrumentos Volksburg. Do jeito que deve ser. Com fácil leitura. Perfeita. Petão, né? Petão. Deixa eu dar a chave aí. Um toque só também. Um toque. Aí. Vou ver ele. Com anti-emagamento, né? Legal. Aqui é o controle de cruzeiro adaptativo, né? É. Você pode regular, inclusive, ele. A distância. Aperta uma vez. Aí. Você pode regular a distância para o carro da frente. Você está no cruzeiro ligado. Controle ligado. Se o tráfego diminuir. Ele diminui. Se parar, ele para. Tudo automaticamente. Claro que é uma coisa que atrai, né? É um detalhe de conforto, né? Mas a direção é muito boa. A eletroassistida. Com a calibração perfeita de reta. Em alta velocidade e devagar. Manobra. Ah, e na Golf Variant. A caixa de direção é mais rápida em relação, viu? Em direção. Na Golf Variant. Mais rápida do que o... No Golf. Então. Câmbio. Dupla embreagem. Sete masters. Númeral já seco. As duas. As borboletinhas, né? Borboletas. Borboletinhas. Curiosidade da Volks, né? Ela tem o watch aqui, né? Se você entra no modo borboleta. É. Quer sair dele no modo manual, vamos dizer? Você pressiona por alguns segundos ali. Aí. O ponto automático. Beleza, Bob. É isso aí, pessoal. É isso aí, viu? Para cobrir bem o... É. Ok. Todos os principais pontos aí da perua. O mais vocês vão ler no texto, né? No uso, entusiastas. Mais detalhes. Ficha técnica completa. Eixo de equipamentos. Enfim. Tá? Muito obrigado. Nos vemos lá, então. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.